Seja só que tudo é assustado. Foto de Copete Rescue Saga, tudo. Mas acho que 30... Vai lá, vai te atar a moscheta 30 anos. Vai, gente, o que? Muita hora que a música não se apontou. Obrigado, amigo. Muito bom. Kian? Kian? Ézaz! Harmony K. Harmony K. Aí? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 He's a gathering fire E aí 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 2, 3, 8, 8 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto